Essa canção chama-se Você Vê, e quando fiz, eu jamais poderia imaginar que um dia estivéssemos aqui com ela, eu e o Erleu, cantando para vocês e desejando a vocês, através dessa minha canção, dessa nossa canção, também agora de vocês, um Feliz Natal, um ano cheio de realizações, que esse ano seja cor-de-rosa para todos vocês, com muito amor, com muito carinho, que nós desejamos o nascimento de Jesus, está tudo errado, eu vi um negócio piscando na minha frente e não é nada disso.